Mais um passo alcançado, bolera A gente vai fazer uma trava da dama Sai cada dama ao lado Faz um tiro, um simples Só aqui, tragando a dama Braço direito agora, vai levar a dama pra frente e segurar Praço direito, mesmo que pegou, já segura na cintura dela Ele passa de um lado pro outro E quando passa ele volta Da dama Chegando aqui, ele traz a dama pra frente dele E volta pra pássaro De novo Vem dirigir Segura a dama Leva pro lado e segura de novo Traz ela de volta Passou pro lado Chegou aqui, vai pra frente De vocês E fez a base E acabou Indireto Passado Levou a dama Trouxe de volta Traz da frente De vocês E atrás Tchau Com licença Obrigado.